Opa galera, que nada pra gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de mini-word block art It's me, Mario Eu estou aqui no mapa No mundo do Mario Galera, cês estão me vendo Como o Mario de verdade Eu tô aqui jogando no celular, galera Esse mapa tem algumas Missões, alguns parcursos pela frente Pra gente tá fazendo E é um grande desafio, vocês sabem Jogando no celular, tá bom? Então se prepare galera Não se esqueça que aquele likezão é fantástico Pra apoiar, compartilha com seus amiguinhos E se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreva E é só no sininho pra não perder Nada, e eu posto vídeo todos os dias 11h30 e 16h E lives no Steamcraft Às 10h30 de terça a sexta-feira Então bora lá, bora Pra esse parkour, já vou aproveitar E comer isso aqui Cês sabem tanto que eu sou boa No celular, né galera? Cês sabem tanto Que eu sou ninja, só que não Olha só o tanto que eu salto, gente É muito louco Já começa assim Esse mapa de Mario Vamos ver se eu vou conseguir passar Até o final Que seria bem interessante, né? Bom, já tô vendo que tem um local Pra gente passar um cano da guerra de Mario Tem um Mario gigante em pixel art Ali pra trás Mas bora seguindo aqui adiante Ai, 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 ai Até então tá tudo bem Nossa, dentro desse cano tá saindo fogo Então se a gente passar por ali Ai a gente pega fogo Eu tenho que tomar cuidado, galera Opa, primeira estrela do Mario Que a gente vai pegar aqui agora Que louco E gente, essa skin que eu tô usando Eu quem fiz, tá? Demorei praticamente uma hora Fazer isso aqui Mas consegui fazer Pra justamente gravar esse vídeo Maravilhoso pra vocês, tá bom? Galera, é o seguinte Aqui embaixo dá pra gente descer, hein? Será que dá pra gente voltar? Dá Então eu vou aproveitar Pegar todos esses itens que estão aqui Todos E agora eu vou voltar De marcha ré Michael Jackson Tá bom Chega Chega Bora comer aqui E pulando, né? Vamos comer Pulando Pegando tudo Pegar todas as estrelas Que a gente precisa Pra poder ganhar também, né, gente? É... Lá no Mario Normalmente são o quê? Moedas, né? Não lembro Já até esqueci Como é que é Faz tanto tempo que eu não jogo Ou era estrela mesmo? Coloca aí nos comentários, galera O que que a gente pegava no Mario de verdade? O Mario Era estrela Ou era Moedinhas? Eu acho que era moeda, hein, gente? Eu acho que era moeda Beleza Bora aqui Ok Ai, ai, socorro E agora? Oh, passei ligeiro Passei de boa Ai, tem um monte de fogo aqui Ai, minha bubu Que que é isso? E agora, galera? A gente pega, morre E como é que fica? Já sei Ah, não deu Ai, eu tentei Ressuscitar Ah, não Logo lá atrás Gente, a gente tem seis minutos Seis exatos minutos Pra ir adiante Então a gente tem que agilizar, galera Que loucura Quantos minutos que era? Eu acho que eram sete minutos Se eu bobear Dancei, tá bom? Então, bora correr Porque ainda tem um longo caminho pela frente Vamos lá, vamos lá, Nanda Aqui você já passou Então pode passar direto Aqui, olha lá Aquele cano ali também posso passar direto Não preciso passar aqui nele, não É só a gente ir retão aqui Beleza E já jogou o jogo do Mario Eu sou das antigas, né? Do Super Nintendo Nossa, eu amava pra caramba Super Mario Bros Oh, coisa boa Isso aqui pra mim, galera É nostalgia Eu curto demais Demais, demais, demais Aqui E tem os novos Marios também, né? Mas são diferentes esses novos Marios Eu nunca joguei, sabe? A maioria Nunca joguei Então eu não sei como é que tá Se ainda continua com aquele mesmo Sei lá Com aquele mesmo brilho que a gente sentia quando jogava Entendeu? Isso E agora? Que que é isso aqui? Gente do céu Que doido, meu Que doido Que louco É muito louco isso aqui A gente vai ter que pegar as estrelas Tudo, gente Vai, 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 vai Passa pra lá, por favor Vamos, vamos, vamos Não deu certo Não consegui pular Aí, agora passando aqui Isso Boa Agora mais aquela estrela ali embaixo Ok Peguei a estrela Levei um dano Mas a gente come Aí, agora Agora, galera É o seguinte Bom Peraí Chegamos, né? E agora, minha gente? E agora? Como é que faz pra Não morri! Não morri! Pensei que eu poderia morrer Ok Consegui De boa Agora bora avançar Come aqui pra gente agilizar Porque se não A gente vai ficar pra trás A gente não quer ficar pra trás Aí, galera Não queremos ficar pra trás Vai, vai, vai Pega isso aqui Vamos Quatro minutos Eu tô demorando pra caramba E aqui? A gente pega aqui E vai pra lá Como é que faz? É Dá pra gente vir aqui de boa, galera Eu acho Eu venho aqui Ok Uh Levei dano Levei um dano feio Era só pra ter caído ali Não Acredito Lava Não Que que é isso? Eu tenho problemas? Aê Funcionou Funcionou Deu certo Vai, 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 vai Aqui tem água Uh Ok Ok Come Porque se não Você morre Galera Tô ficando lá pra em cima Três minutos Três minutos Desse jeito eu não vou conseguir vencer Vai, 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 vai Será Que vai chegar o momento certo? Aquela parte que você A gente chega na bandeira e faz Trararar 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 Uou Galera Chegamos Chegamos Sério Trararar Trararar Trarararar E Também Aqui embaixo Está o Password Ou é o Número do mapa Sei lá Não faço a mínima ideia Vou mostrar pra vocês O mapa também Achei esse mapa bem interessante Ele é curto Ele é o mini Mapa de Mario Tem um outro também Que ele é um Mapa de Mario Maior Eu já mostrei pra vocês Tá Eu achei bem interessante Quis trazer Também pra vocês verem E Será que eu consigo Bater record A gente vai tentar Vou tentar bater record Passar um diretão Mesmo não pegando Os negócios Tá Bora lá Aproveitar Falta dois minutos ainda Vou pegar todas as estrelas Agora que eu já sei Amanhã Vamos ver se eu consigo Passar direto Eita Faltou estrela Qual estrela que faltou Uai Será que tem alguma estrela Aqui em cima Espera lá Calma lá Não aprecemos pânico Ih Não vai Não vai Galera Vamos 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 Pula Yes Consegui Será que a gente passa Além do castelo Gente se a gente passar Além do castelo Quer dizer que ali tem mais estrela Ali tem mais estrela E é pra lá que eu tenho que ir Nada 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 Eita Morri Não morri Que loucura Mas galera Eu consegui passar Bora lá Vou tentar passar o mais rápido possível Será que eu vou ganhar Coloca as apostas Será que Galera Coloca nos comentários Eu vou ganhar ou não vou ganhar Eu vou ser pro ou vou ser noob É isso que vocês vão ver agora Preparar Apontar E Já como aqui Teria só nove minutos Era nove minutos hein galera Bora lá Mano lá Mário Já que no final você chega lá E mesmo assim Você não vence Então A ideia aqui é a gente passar o mais rápido possível Let it go Sem pensar em pegar nada Será que eu vou conseguir Eu 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 Não vou pegar nada Peguei a estrela porque sem querer Caiu ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Boa Passando por aqui Será que tem alguma coisa aqui em cima Que eu não vi galera Sério Não tem nada Não tem nada Como é que eu Eu não ganhei Eu devo ter esquecido Alguma estrela escondida Certeza Depois galera Ai Morri Ai Depois galera Eu quero que vocês Joguem esse jogo E quem conseguir passar Pegando todas as estrelas Me fala Que é Aonde eu Deixei Desapercebido Aonde eu não peguei Essa estrela Tá ok Então Simbora Vamos lá Essa parte aqui é chata Mas a gente vai adiante Eu tento ir pra frente Mas ele não vai Tá vendo Ele para Ele dá uma paradinha ali Isso Go 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 Uh Que louco Que doido isso aqui Olha lá O povo é muito inteligente galera Eles colocam um debaixo da água Muito massa O povo é muito esperto Agora Ai Espera Calma Não morre por favor Não morri Não senti nada Nenhuma dor Dessa vez foi diferente Tá Estamos chegando Ai Ai Ok E olha que eu passei ali embaixo E peguei todas essas aqui Que eu me lembro Eu peguei Não peguei? Eu voltei Eu lembro que eu voltei Aqui Quase Será que Um minuto Tá quase Um minuto de recorde Ou um minuto e pouco Dois minutos Sei lá Tcharam Cheguei Em Um minuto e pouco Yes galera Consegui chegar Só que eu não ganhei O mapa Porque eu não peguei Todas as estrelas Mas tudo bem Galera Agora vou mostrar Para vocês O ID do mapa Para vocês Saber jogarem E também vou mostrar A minha skin Tanto que ela ficou fofa Galera Olha tanto Que o Mário Ficou lindo Gente Ficou igualzinho Galera Não Não Eu pirei Cada vez Cada skin Que eu faço Fica mais bonita Teve aquela Do Homem-Aranha Que eu fiz Que é o do Homem-Aranha Do Maris Morales O outro Homem-Aranha Também Aí o rostinho dele Ficou muito bonito Muito bonito mesmo E aí galera O que vocês acham De 0 a 10 Ficou bonita Minha skin E eu vou ser bem sério Para vocês Eu não estou pintando A mão Tá Dá para vocês Também Fazerem no Photoshop E tirar a print Da própria tela Do computador Às vezes fica ruim A maioria das vezes Fica ruim Aqui não ficou ruim Mas não ficou 100% Se fosse tipo Imprimido Impresso Seria melhor Ia ficar Bem mais bonito Tá E também Ficaria 100% Aqui está o mapa Galera Minimário Vocês podem ver Lá Que é 1002 Vocês tem que procurar Esse mapa Porque o cara Ele desenvolveu Vários mapas Então vocês Colocam esse D 1002 E procura O Minimário Acho que até No final do vídeo Não, no final do vídeo Não mostrou não Mas é isso aí galera Não se esqueçam De deixar aquele like Zão abaixo Compartilhe o vídeo Para os seus amiguinhos E se vocês ainda não forem Se inscreve no canal Se inscreve no canal Avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abraços próximos Um grande abraço E fui